Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera uma notícia boa pra vocês aí, boa pra vocês ou boa pra quem não tem aí um console, não tem um PC Fortnite agora vai sair pra celular galera, a partir de segunda-feira vai estar aberto pra você se inscrever no site, isso aqui é oficial tá Fortnite vai sair oficialmente para os dispositivos móveis, né, mobile primeiro ele vai sair pra iOS, quem tiver um iOS aí que o sistema operacional seja acima do 11, né, vai conseguir estar rodando o Fortnite aí você vai ter que se inscrever no site, tem tudo um requisito lá pra você preencher, tá aqui ó, inscreva-se segunda-feira para participar da lista de convidados aí tipo assim, se você tem lá o seu iOS, você vai lá e participa e lá segunda-feira vai lá e se inscreve na lista e acho que daí eles vão liberar pra você estar jogando tem pouca informação ainda, esse site aqui é o site em inglês, tá, se você for no BR que eu traduzi aqui pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês mas se você for no BR e no português você não vai conseguir essa informação, só tá no site em inglês é o seguinte galera, o problema de tudo é assim, ele, pra Android ele vai demorar um pouco mais, tá, ele disse que vai sair nos próximos meses mas porém, se você tem os iOS aí, tablet, iPhone, enfim, você já vai conseguir jogar Fortnite por esses dias aí a outra coisa também interessante aqui no Fortnite é que o Fortnite pra dispositivo móvel, ele vai tá rodando, né ele vai tá rodando com tipo um cosplay, crossplay o crossplay vai ser apenas aí, por enquanto, né, no início apenas com a Sony, tá, apenas com jogador de PS4 fica um negócio um pouco complicado, né, cara que joga no PS4, já joga há algum tempo, vai ter muito mais vantagem sobre quem vai tá jogando aí, utilizando os dedos no Fortnite no celular mas porém, é uma coisa interessante, porque vai ter bastante jogadores aí e você vai conseguir jogar muito, e eu acho assim, que eles resolveram fazer isso depois do sucesso aí que teve a versão oficial do PUBG Mobile, né, do Battleground aí que teve aí, que saiu agora, tem não sei quantos milhões de jogadores, tá um estouro, né, cara então, o pessoal também, lógico que não ia deixar o Fortnite passar batido e é oficial, tá, vocês podem entrar no site americano lá e ver, eu tô no site aqui, ó então, eu acredito que é massa, pra quem curte Fortnite, é da hora também às vezes a pessoa quer jogar, não tem um console ali, ou também tem um celular, pode levar o celular pra qualquer lugar vai poder tá jogando ali, eu acredito que vai poder tá pegando, se marcar, até o progresso aí que você tem lá no PS4, se você tá podendo jogar no celular e eles dizem que futuramente vai sair pra Xbox, pra PC, né, esse crossplay aí, beleza? Galera, o que vocês acham aí, vocês acham que vai ser legal essa questão? Eu acho assim, a versão pra celular sempre é da hora, tá? Eu não sei se vai ficar legal essa questão aí do crossplay, porque uns vai ter vantagem, outros não beleza, galera? Diz o que vocês acham, comenta aí no vídeo embaixo aí eu vou ficando por aqui, é uma notícia rápida, se vocês quiserem mais informação, passa lá no site dá uma olhada, um grande abraço, fiquem com Deus, até mais!